Era assim, eu disse era assim Eu nasci do dia, me uparia Na morte do dia, me devia Ele trazia sempre o sorro no rosto O corpo cansado e nada no rosto Era assim, eu disse era assim Eu nasci do dia, me uparia Na morte do dia, me devia Ele trazia sempre o sorro no rosto O corpo cansado e nada no rosto Hoje eu que saio Sou eu que trabalho E conheço a dureza Pai de família Pai de família Pai de família Pai de família Desde a nossa homenagem a Edson Gomes O rei do reggae do Brasil Era assim, eu disse era assim No nascer do dia, me uparia Na morte do dia, ele vinha Ele trazia sempre o suor no rosto O corpo cansado e nada no rosto O corpo cansado e nada no rosto Era assim, eu disse era assim Hoje eu que saio Meu amor Sou eu que trabalho Ele trazia sempre o suor no rosto O corpo cansado e nada no rosto Muito bem O corpo cansado e nada no rosto O corpo cansado e nada no rosto O corpo cansado e nada no rosto